De noite na cama eu fico pensando Se você me ama e quando Se você me ama eu fico pensando De noite na cama e quando De dia eu faço graça pra não dar bandeira Deixa você ver De dia tudo passa como brincadeira Por longe de você Por onde você mora, para se demorar Por hora não vou ter coragem de dizer Mas há de haver a hora Se você for embora Agora de noite na cama Eu fico pensando Se você me ama e quando Se você me ama eu fico pensando De noite na cama e quando De dia eu faço graça pra não dar bandeira De dia tudo passa como brincadeira Por longe de você Por onde você mora, para se demorar Por hora não vou ter coragem de dizer Mas há de haver a hora Se você for embora Agora de noite na cama De vez em Se você for embora De Store E eu faço graça Pra não dar bandeira De dia tudo passa Como uma brincadeira Por longe de você Por onde você mora Parece demora Por hora não vou ter coragem de dizer Mas há de haver a hora Se você for embora Agora de noite na cama Eu fico pensando É quando De noite na Se você me De noite na Se você me ama De noite na Se você me ama Se você me ama Se você me ama Se você me ama E aí